Pedimos aqui, gente, esse aqui é meu, né, vamos comer KFC aqui, Twister, eu quero pedir esse aqui pra ele almoçar, matar quem está nos matando. O bom de você folgar de semana é isso, né, não tem quase ninguém de boinha, não pega fila pra nada, tranquilinho, vamos comer aqui sossegado, de boa, porque hoje a gente tá de folga. Vai, amor, levar o leitão pra casa também. Ó, vamos levar o leitão, porque eu já tenho o bisonho aqui, ó, gente, tcharam, bisonho e tem o tigrão aqui. Vamos levar todos eles pra casa, os amiguinhos, vai. Olha que temos aqui, já panetone em setembro aqui, já tá vendendo panetone, bora levar panetone, só vai levar um. Levar panetone, que Teruyo chama panetone, então leva, e não tá tão caro ali, ó. Aí, 908 gramas, 998 milão, vai. Olha que temos aqui esse produto diferente, isso aqui é novo, Super Coffee, Mocha, chocolate com café, tem proteína aqui, 10 gramas de proteína. Diferente esse negócio aqui, hein, será que a gente compra pra experimentar? Primeira, primeira vez que eu vi esse aqui, e eu achei aqui, ó, esse que eu experimentei, o de flor, mas esse eu não quero, não. Olha o que a mamãe fez aqui, panqueca, top demais aqui, panqueca da dona Richard Gere aqui. Porque a mãe cozinha demais, né, gente, vocês já viram minha mãe cozinhando, e esse aqui, ó, maravilhindo ficou. E eu achei essa batata lá no mercado, lá americano, né, no Cóstoco, e ela aqui, parece que é batata de beterraba, cenoura. O que que é isso aqui? Isso aqui é batata mesmo? Isso aqui, o que que é essa aqui? Cenoura esbotada. Cenoura esbotada. Daikon. Esse é daikon? Esse é daikon, não é? É... Kiabo. Não, não é kiabo. Como que fala daikon em português? É nabo. Gente, só pra quem mora muito tempo aqui no Japão vai me entender. Aqui em casa, a gente fala a maioria das verduras, né, e açaí, falou tudo em japonês. E daí, a hora que eu tento falar em português, não sai, não sai, mas realmente eu não lembro como que fala. Você que mora no Japão, vocês falam certinho o nome das coisas, às vezes sai em japonês, qualquer palavra, né, às vezes sai em japonês ao invés de português, né, e eu sou muito ruim, assim, com verdura. Verdura realmente não sai em português, sai mais em japonês e daí fica difícil explicar pra vocês, né. Vamos experimentar essa batata aqui de frente? Era pra mim ter experimentado aquele dia que eu voltei do mercado, mas nessa semana não teve live no canal também, por conta que eu tomei a segunda dose da vacina. Pra quem me acompanha no Instagram deve ter visto meus stories lá, eu falando, né, e eu fiquei mal mesmo, sábado, e hoje, eu já tô bem melhor agora à noite, mas acordei meio ruim ainda, tô meio febril ainda, tá dando 37 e meio e tal, mas tem horas, assim, que dá uma... uma... assim, o corpo fica um pouco melhor, sem dor de cabeça, o problema é dor de cabeça. Esse eu vou fazer um vídeo falando certinho, porque eu tava conversando, né, com bastante gente que mora no Brasil, tava falando que no Brasil a AstraZeneca que dá efeitos, assim, mais fortes e tal, e aqui no Japão tá sendo, não a Pfizer, mas a Moderna, então eu vou explicar certinho, né, essas coisas, assim, em outro vídeo, falando, tipo, de reação, o que o pessoal tá fazendo aqui, pra vocês aí do Brasil ficarem sabendo melhor, beleza? Mas, eu ainda não tô 100%, né, tô gravando conteúdo, porque pra gente não ficar sem nada, né, já fiquei devendo duas lives aí pra vocês, mas vamos experimentar aqui, né, essa batata diferente que eu trouxe aqui do Mercado Rosto, não consigo abrir assim, essa tem que cortar com a tesoura? Vamos cortar aqui, vamos cortar a batata e ver qual que é dessa batatão aqui, né, minha gente? gente, nossa, que isso, nossa, olha o que que é isso, super diferente, parece uns doritão aqui, sei lá, vamos experimentar esse aqui, tem cheiro de quê? Não sei. Tem gosto de cenoura, essa tem gosto de cenoura, meio doce, não sei explicar, tem gosto de cenoura, essa aqui, deve ser de beterraba, né? Hum! Não tem gosto de beterraba, não tem gosto de beterraba. E essa outra aqui, mais clarinha, deve ser de nabo, né? Hum! Olha! Vamos falar uma coisa sinceramente pra vocês. É batata de legumes? É batata de legumes, né, certo? Que batata frita é batata também, né? Só que eu prefiro muito mais uma batata frita, a original, do que essa aqui. Não é ruim, não é ruim. Mas acho que eu não compraria de novo, não. É meio estranho. É meio estranho. Não dá pra saber o sabor exatamente, sabe? Mas vocês que moram no Japão e forem pro Kostoko e quiserem experimentar, compra, experimenta e depois me fala o que vocês acharam, tá bom? Daí, como eu mostrei no vídeo, né, em pleno setembro já temos panetone. Meu marido comprou já, abriu já, porque ele é um viciado em panetone. Em um ano, né, em um ano, vamos falar assim, em um ano não. Em alguns meses, né, perto de dezembro, ele come de 6 a 8 panetones sozinho. Sozinho! Você também curte panetone desse jeito, ele come, ele compra, né? Ele trouxe dois, né? Esse aqui tem quase um quilo, 900 gramas e pouquinho. E daí ele come sozinho os panetones. A hora que a gente vai ver, já não tem, tem só a caixa. E daí ele vai querer voltar lá, tem ainda outubro, novembro, dezembro. Tem três meses ainda pra acabar o ano. E até lá ele já comeu aí uns 7 panetones, 8 panetones. Aí ele compra e come tudo sozinho, viciado nos panetones. E no Brasil, já começou a vender panetone também? Que época aí no Brasil que começa a vender panetone? Me fala aí, eu não lembro mais ou menos, né? E o bom que no Brasil não tem só esses tradicionais, né? Tem vários tipos de panetone aí. E às vezes as pessoas não gostam desse tradicional de frutas secas. E curtem aí um chocotone, um panetone gourmet, né? Que tá na moda agora. Tudo gourmet pra ficar mais caro, tirar o dinheiro nosso, né? Um simples panetone fala que é gourmet, vai lá e é mais caro. Não é isso? Não é isso que tá acontecendo, gente? E eu que sou super viciada em game, esses games de maquininha. Trouxe dois novos amiguinhos aqui pra gente, né? Bisonho, é senhor tigrão. Sim, temos aqui nossos dois amiguinhos aqui. E realmente, gente, esses negócios aqui é legal. É legal e a gente gasta dinheiro, gasta dinheiro, mas a gente traz pichinho pra casa sim. Mas esse aqui eu dei sorte, quer dizer, eu acho que eu tô ficando boa. Vamos falar assim. O tigrão foi trezentão, que eu derrubei. E o bisonho é quinhentão. Aguentão, oitcentão. Milão, mais ou menos. A gente trouxe aqui dois bichinhos. Aqui top demais. E eu quero falar um negócio pra vocês. Quem é membro vai já estar sabendo qual vai ser o próximo vídeo do canal, né? Que eu comprei um negócio lá nesse mercado americano que eu tava. Que eu achei super interessante em trazer pro canal. É a primeira vez que eu vejo, né? Eu comprei porque eu achei super interessante em trazer. E eu vou ver se eu e minha mãe a gente grava esse vídeo juntas mostrando esse negócio, tá bom? Então se você é membro, você já tá sabendo, né? Vai ser top demais esse vídeo. Eu acredito, tá bom? E se você tá curioso em saber, se você ainda não é membro, Seja membro do canal, vem conferir conteúdos exclusivos aqui do canal. E se você aí já é membro, continua sendo membro que eu tô tentando trazer muito mais conteúdo aí pra vocês. Beleza, gente? Hoje o Daily Vlogzinho vai ficando por aqui mais ou menos assim, né? Só pra trazer um pouco assim do que eu comprei, do que eu fiz, né? Mesmo que eu não tô tão muito bem ainda. Não tava muito bem aquele dia, já tava sentindo um pouco de dor. Mas a gente volta aí semana que vem com tudo, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por vocês estarem me acompanhando. Vamos lá fazer Licaflix e tchau. Fui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.